Do GAP Motorizado, do Grupo de Apoio do 4º Batalhão, juntamente com a equipe 5919 da 1ª Companhia, receberam informações de que no bairro Costa Verde estariam três indivíduos escondendo um veículo, veículo MOB, onde foi localizado esse veículo, e os mesmos saíram em fuga pelos fundos da residência. A continuidade foi feita o cerco policial e localizados os três indivíduos. Um dos indivíduos informou que em sua residência, no bairro CPA, havia uma arma de fogo, esse revólver calibre .32, com três munições intactas. Foi feita a diligência e localizado o armamento que foi utilizado para cometer o crime. Diante do fragante de delito, foram todos encaminhados para a central de fragantes.